E o quadro Entenda Direito desta semana recebeu a coordenadora do PROCON, Maria Amélia Schueiri. Muitas pessoas aproveitam esta época do ano para viajar e um dos destinos principais é o Nordeste. Mas o derramamento de óleo no mar tem causado dúvidas em quem está com viagem marcada. E a Maria Amélia deu algumas dicas para quem está com a viagem marcada. Confira. Estamos acompanhando pelos noticiários as manchas de óleo que atingem o Nordeste desde setembro. A suspeita é que um navio da empresa Delta Tankers da Venezuela tenha derramado óleo no fim de agosto. Mais de 300 locais do Nordeste foram atingidos e com isso, além do problema ambiental, muitos turistas estão preocupados com as viagens para a região. Para esclarecer as nossas dúvidas, o Entenda Direito de hoje convidou a coordenadora do PROCON, a Maria Amélia Schueiri, para participar com a gente hoje. Seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Muito obrigada, Lara. Maria Amélia, tem surgido muitas questões com relação ao derramamento de óleo. Como está sendo lá no PROCON? Sim, nós tivemos alguns questionamentos relativos a viagens, a pagamento de pacotes turísticos. Só que assim, reclamação efetiva não houve nenhuma, mas dúvidas houve muitas sim. E o que está acontecendo? O que o pessoal pode fazer? Porque tem muita gente que ainda está indo viajar, mas tem gente que está com medo. O que as pessoas podem fazer? A questão é a seguinte, você tem que olhar pela seara consumirista, ou seja, você tem que olhar o caso em si dentro do Código de Defesa do Consumidor, se o consumidor terá direito a algum cancelamento ou não. Primeira coisa que a pessoa tem que verificar, se o destino escolhido está naquele momento afetado pelo derramamento de óleo. Por quê? Você comprou um pacote, suponhamos que foi para Porto Seguro. Porto Seguro está afetado pelo derramamento de óleo. Então, logicamente, por problemas ambientais, consumiristas e também de saúde, que o Código de Defesa do Consumidor prevê a garantia à saúde plena do consumidor, você não vai comparecer àquela região naquela data. Então, primeiro fato, você vai olhar, o lugar que eu vou está afetado? Sim. Aí você vai entrar em contato com a empresa. A primeira coisa que nós estamos orientando é entrar em contato com a empresa. Por quê? O PROCON Estadual, o PROCON São Paulo, eles já fizeram essa ponte inicialmente e a orientação que nós temos passado. Por quê? As empresas, elas estão se mostrando flexíveis a tanto cancelamento sem multa e sem ônus ou ao reagendamento. Porque o que o consumidor tem que analisar é que também a empresa de turismo, ela não deu causa a este problema. Ela não é a causadora do problema. Diferente de se ela tivesse dado causa ao problema. Cancelado a viagem, desmarcado sem breve conhecimento. A gente faz um comparativo, é a mesma coisa que você querer desmarcar uma viagem porque choveu. Não é culpa da empresa, é um caso fortuito. Nesse caso, que não há precedentes no direito brasileiro desse derramamento de óleo, é a primeira vez que acontece isso. Então, as empresas e os consumidores e os PROCONs, eles estão num ajuste de ideias e de modalidade de reagendamento para que nem o consumidor nem a empresa sejam prejudicados. Porque nesse caso, ambos os lados podem ser prejudicados. Exatamente. A empresa que vendeu aquele pacote turístico ou a viagem em si, ela não deu causa ao problema. Então, o consumidor tem que analisar também sobre esse foco. Ela cumpriu a obrigação dela, ela cumpriu a obrigação contratual. Diferente se houvesse o descumprimento contratual. Então, o que o PROCON tem feito é intermediar reagendamentos, datas. Então, as empresas têm disponibilizado novas datas, de acordo com a disponibilidade do consumidor. E também efetuado o cancelamento sem ônus, naqueles casos em que as pessoas não vão poder viajar. Porque aí fica comprovado que aquele lugar está afetado na data que a pessoa escolheu a viagem. E a maioria das empresas estão aceitando esse acordo? Como que está sendo? É, até agora nós não tivemos problema. Até porque as empresas entendem. Ou nós tivemos três casos que verbalmente nós conseguimos o reagendamento. Não houve a devolução do dinheiro. Porque também, algumas em que a data ficou muito em cima da hora, as empresas também tiveram o direito de retenção de algum valor. Porque o hotel já havia dispendido algum valor. A própria reserva de passagens para aquele local. Mas, assim, normalmente foram feitos reagendamentos. As pessoas acataram o reagendamento. E no caso das pessoas que acabaram indo e tiveram algum problema lá, o que acontece? Nesse caso, elas podem... Elas têm que fazer primeiro o exame de saúde, para ver se elas foram afetadas de alguma forma pelo óleo. E elas têm que comprovar o dano efetivo. Por quê? De repente ela foi, mas não entrou no mar, se divertiu, tomou sol. Porque a gente fala o caso porque as praias foram afetadas, mas não são só praias dos destinos. Suponhamos, Salvador, Recife, existem também destinos históricos que as pessoas podem querer comparecer sem problemas. Porque o problema ocorreu nas praias, efetivamente. Então, a pessoa tem que analisar qual é a disponibilidade que ela tem para a viagem, se ela quer somente o passeio marítimo, digamos assim, ou se ela quer conhecer os outros locais que dispõe naquele roteiro de turismo. Então, se houve algum dano, ela tem que procurar... Neste caso, não há nem o que se acionar nesse momento. É uma questão até que eu ia entrar. Não há que se falar em dano moral, porque as empresas de viagem não ocasionaram o dano. Não restou comprovado ainda quem derramou o óleo no mar. Então, você... O Código Civil Brasileiro, o artigo 186187, ele dispõe que aquele que ocasionar dano a outrem terá que ressarci-la. Agora, quem ocasionou esse dano ainda não se sabe. Só uma suspeita até o momento. Só uma suspeita até o momento. Então, não há que se falar em ressarcimento. Então, ela tem que procurar ver se ela foi afetada de alguma forma na saúde dela e procurar se tratar. Mas não havendo dano, não há que se falar em reparação. Esses casos de reagendamento de viagem é válido para quando a pessoa contratou o pacote de viagem antes do ocorrido? Sim, porque normalmente as viagens são adquiridas com grande antecedência das companhias de viagem. Então, o que acontece? A pessoa pode reagendar. Então, dentro de um ano que ela pode reagendar ou... É o que eu falei, é um caso à parte, é um caso, um fator histórico no direito brasileiro, porque não ocorreu um acidente ambiental dessa monta no Brasil. Então, as empresas estão se mostrando flexíveis ao reagendamento. Mas a pessoa pode escolher uma data, a empresa verifica a disponibilidade de hotel, de passagem, tudo para poder fazer o reagendamento. E no caso das pessoas que estão querendo viajar para lá, qual seria o teu conselho nesse momento? A gente já faz a recomendação que a pessoa primeiro verifique o local, verifique as condições e, se puder, postergar essa viagem para uma data em que já tenha sido sanado esse problema ambiental. É importante estar sempre de olho no noticiário também, né? Sim, sim, sem dúvida alguma. E, Maria Amélia, então dá umas dicas para o pessoal que está passando por esse problema, está com essa dúvida de vou viajar ou não vou, para o pessoal se preparar, então, ou optar pelo reagendamento, ou pela desistência da viagem, ou até mesmo embarcar e ir. É, é o que eu já disse, primeiro ela tem que analisar se o destino escolhido está dentro da rota que sofreu o dano ambiental. Segundo, ela verificar se ela pode reagendar, se ela tem a disponibilidade de comparecer em outra data, ela vai ficar melhor amparada e sem ter uma eventual dor de cabeça. Agora, não sendo possível, ela pode pedir a restituição do valor sem que a empresa cobre a multa contratual, porque não foi ela nem a empresa o gerador desse fato, né? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser procurar vocês no PROCON, como que faz? Nós estamos na Rua Mancine, número 117, aberto ao público das 7h30 da manhã às 15h45. Nosso telefone é o DDD 35 3551 7858. Maria Amélia, eu queria agradecer por você ter participado aqui com a gente hoje, já quero te deixar um convite para participar com a gente de novo, em breve, para nós falarmos sobre o Black Friday. Fica agendado, o Black Friday é sempre um bom tema. E se você daí de casa tem alguma dúvida sobre o Black Friday, quer tirar suas dúvidas com a Maria Amélia, manda para a gente pelo WhatsApp, que nós iremos repassar para ela no dia do nosso Entenda Direito. E nós ficamos por aqui, até a próxima edição. É isso mesmo. E se você tem alguma dúvida sobre o Black Friday, mande para a gente pelo WhatsApp da TV Sul, que aparece aqui na sua tela. Então, vamos lá.